Oh mulher, me diz quem é teu pai nesse São João? Esse é o trio das bravas! Diz que é meu pai na quadrilha pra dançar Mas a relação só quer se aproveitar Não me intimida e não vai me controlar Se não me respeitar, é você que vai rodar Deixa elas em paz, deixa elas em paz Não tá sozinha, mulher, também quero paz Deixa elas em paz, deixa elas em paz Não tá sozinha, mulher, também quero paz Não encoste em mim quando eu disser que não Deixe minha roupa no fim de sua opinião Sei muito bem o que é melhor pra mim Com minhas amigas vou me divertir Homem que grita comigo, não entende nada disso Eu não posso aceitar E nem vem encostar o dedo Que a Maria da Penha tá aí pra gente usar Deixa elas em paz, deixa elas em paz Não tá sozinha, mulher, também quero paz Deixa elas em paz, deixa elas em paz Não tá sozinha, mulher, também quero paz Atenção pra parar pra denunciar Violência contra mulher é crime Denuncie Para urgência, ligue 190 Deixa elas em paz, deixa elas em paz Não tá sozinha, mulher, também quero paz Prefeitura do Recife Não tá sozinha, mulher, também quero paz Não tá sozinha, mulher, também quero paz